Azulinos e Azulinas, para começar o programa, bola para frente. No programa de hoje, vamos falar sobre a polêmica que teve no fim de semana passado a respeito de um suposto show de Delvio Novaes na festa dos Azulinos. É o seguinte, Manteiga, juntamente com Pitbull, fizeram uma brincadeira com Eluzar e que acabou tomando umas feras astronômicas. A brincadeira é o seguinte, todo ano eu, Manteiga e alguns Azulinos fazemos a festa dos Azulinos todo fim de ano. Aí Pitbull e Manteiga colocaram de brincadeira que iam contratar o show de Samuel Sertanejo e Delvio Novaes. Aí pronto, começou a confusão. É só eu começou a acreditar e aí Manteiga me pediu para que eu fizesse o cartaz. O cartaz é esse aqui. Aí tinha lá como atrações, Delvio Novaes e Samuel Sertanejo. Eu coloquei de propósito para ver se as pessoas começavam a perceber que ali era uma brincadeira, mas só que o pessoal não entendeu. Eu coloquei, por exemplo, Delvio Novaes com a camisa do Confiança e fazendo o T de Trovão Azul. É claro que ali é uma montagem. Se as pessoas tivessem parado um pouquinho para pensar, viriam que ali não se passava de uma montagem, de uma brincadeira. Primeiro que Delvio Novaes é torcedor do Sergipe. Ele é da Tec. Como é que ele vai vestir uma camisa do Confiança fazendo um T da Trovão Azul? Ele ia fazer a média com o torcedor do Confiança e ia se queimar para o lado da torcida do Sergipe. Então aquilo dali, logo de cara, já era para perceber que aquilo dali não condiz com a realidade. E outra coisa, a gente deixou Samuel Sertanejo com a camisa comum e Delvio Novaes com a camisa do Confiança. E aí não existe. A outra coisa que eu pensei que o pessoal ia se atentar é o seguinte. O endereço, Rua Mário de Andrade. Essa rua não existe na 13 de julho. Ou é um endereço fictício. O bar, muito menos. É Boteco do Pedro. E eu botei Boteco, não Boteco. Logo de cara, era para a pessoa também se perceber. E outro fator que eu não sei como as pessoas não perceberam é exatamente no número do endereço do Boteco. O número é 1.936, quer dizer, o número da fundação do Confiança. Então as pessoas se passaram e acreditaram realmente que podia existir essa festa com a participação de Delvio Novaes. Eu quero dizer o seguinte. A festa vai acontecer. Provavelmente, será em setembro e provavelmente naquele mesmo dia, no dia 22 de setembro. Provavelmente, não sei se é. Provavelmente. Vai acontecer a festa e vai acontecer provavelmente nesse dia. Mas não vai ter a presença de Delvio Novaes, não. Então, esse cartaz é fake news. Ok? Então, espero que tenham esclarecido. Foi apenas uma brincadeira. Uma brincadeira muito direcionada a Elusar, mas que ganhou a esfera de todos os torcedores do Confiança. Então, em nome de Manteiga, em nome de Pitbull e ao meu nome também, a gente pede desculpas a todos os torcedores que, por um acaso, entraram na brincadeira sem saber que era uma brincadeira e levaram a sério. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.